Gente, já começamos aqui a partida e eu vou me transformar nessa menininha aqui. Eu vi alguém soltando... Ah, essa Luluca tá aqui com uma faquinha na mão, hein? Soltou pum, é? Tá com uma faquinha na mão, pulou... É a gente. É a gente. Então eu vou pegar essa menininha aqui. Ih, me mataram! Tururu! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? A quem fala é a Luluca e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox junto com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje estamos aqui no Incógnito, que eu amo! Já vai dando o seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, ativem as notificações clicando no sininho e vamos lá pro vídeo. Produção, solta a vinheta! Bora começar a partidinha e é um clássico! Tomara que eu seja prisoner! Já me soltei no vídeo de hoje, eu só sou prisoner, né, gente? Daí não dá. É copy e prisoner, copy e prisoner. O último vídeo que a gente jogou no Incógnito, o Luluca... Uuuuh, sou prisoner! Uhuuuh! Luluca só foi copy, né, Luluca? Só, gente, o dia inteiro! Mas agora eu sou uma prisioneira. Olha eu aqui, mami! Olha, olha, olha! Ah, que bonitinha! Olha, eu no finalzinho! Ah, você viu, você viu o meu cabelo? Você é quase a última fugindo, Luluca! Ah, a dos orelhinhas? Olha, mami! Olha a orelhinha fugindo! Vamos lá, vamos me transformar aqui nessa menina. Deixa eu ver quem você é, Luluca! Não posso falar, né, mami? Tá bom. Eu sou copy e tenho que pegar as miglis que soltam pum, certo, Lulu? Certo. E as que andam estranho e pulam, beleza, mami? Beleza! Todas que... Assim, ó, posso te falar a técnica? Pode! Todas... Ai, 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 ai! Todo mundo que for player... Ah! Ah, morri! Mas já, Luluca! Eu não tava fazendo nada, o menininho me matou. Ah, ela viu que você soltou o punzete. Não soltei o punzete na frente dele. Não pode soltar pum na frente dos miglis, né, Lulu? Eu não soltei. Então... Não é soltar pum na frente dos miglis, já é? Eu não soltei o punzinho! Ah, não sei, não. Eu tava lá andando de buenas e ele foi. Eu tô achando que você se entregou, hein, Lulu? Mami, quer saber? Eu cansei de ficar na prisão. Eu vou fugir, vou me fantasiar de alguém lá. E vou fugir, né, Mami? Se eu for prisoner, eu vou virar, Luluca. Eu vou virar... Vou virar... Eu vou virar... Ah, vou virar essa menininha. Vou virar a Mundo da Nath, porque ela tá com a minha camisetinha e uma tuquinha do Canadá. Vou virar eu. Que linda, Lulu! Então, bora lá. Quer ver? Aí você vai ser copy. É, gente. Ui! Prisoner! Prisoner! Ui! Copy! Eu também, Luluca! A gente é do mesmo time! Luluca, tá jogando aqui com a gente, ó. Beatriz, Jax Bacon, Lara Kendi, Luna Lindinha, Manuela, Mundo da Nath e o Vini. Um super beijo pra todos vocês. E eu já vou pegar essa... Soltou, Fuzete, pega, Luluca! Pegou! Já viu, Mali? Eliminou, eliminou. Hit, 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 hit. Eliminou. Ah, gente, essa menininha tá pulando. Não pode pular. Pular também é coisa de... Pulou é sinal de que é... De que é... Miguinho. Prisoner! Prisoner! Essa menininha aqui tá muito parada. Ah! Não, peguei o inocente. Como saber, Luluca? Qual o tipo de instrução? Quando você pega esse miglis que não pode pegar... Ele aparece aqui em cima escrito. Citizen... Alguma coisa do tipo. Ah, deixa eu olhar. Se eu pegar uma dessa, eu vou querer saber. Ih, essa miglis sumiu de nada. Ah, esse miglis! Esse miglis! Ele virou... Ele virou prisioneiro. Ele virou prisioneiro. Ele soltou um punzete? Esse, Vini! O Vini virou o Vini. Vini, Vini, Vini! Vini soltou um punzete e virou o Vini. Soltou um punzete e pega. Soltou um punzete e pega. Essa miglis aqui tá... Ai, essa... Ih, gente, peguei uma inocente. É... Então, miglis. Vamos ver, gente. Ih, essa Luluca desviou muito, hein? Ih, peguei uma inocente. Ih, eu também peguei uma inocente. Perdi um coração. Um coração? Você perdeu? Um. Gente, eu já tô com dois corações perdidos. Só faltam dois pra mim, corações, pra eu morrer. Inocente. Vamos lá, gente. Ah, virou, 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 virou. Sério, Luluca? Como você é rápida? Eu não vejo ninguém soltar punzinha na frente. Vem aqui que eu vi que você virou. Eu vi que você virou. Lulu. Hã? Os miglis que tão perto de mim são tudo educados. Por quê? Ninguém soltar punzinha na minha frente. Ninguém, mami. Não, Luluca. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu vi, vem aqui que eu vi. Ah, mas, menininho, agora você vai ver. Ai, está louco. Está louco? Ah, ele fugiu de mim, gente. Essa menina aqui. Essa menina aqui. Quem pulou? Peguei uma inocente. Ai, não acredito, Luluca. É esse migulizinho aqui, ó. Esse migulizinho. Morri. Ai, Luluca. Peguei inocentes demais, gente. Espera aí, Luluca, que os copos ainda vão ganhar. Os copos vão ganhar, gente. Tenho certeza. Vou expectar aqui e eu vou te ajudar, né, gente? Essa Luluca está estranha, hein? Deixa eu ver. Não, não pega ainda. Não, não é essa Luluca. Não é, mami. Ai, está vendo, Luluca? Eu sempre desconfio das pessoas que não são. É, eu vou te ajudar para os copos ruins, tá? Tia Selly, é você? Não. Tia Selly. É? Não sei. Não, não é. Tia Selly, é você? Tia Selly. Tia Selly. Vou correr junto com você. Miglis, vou correr junto contigo. Não é, tá? Esse é ele que solta o pulo. Solta o pulo. Não é esse, é o outro. É esse, é esse. É o que entrou na casa, não entrou na... Vai, solta o pulo esse, solta o pulo. Vem cá, miglis. Eu ouvi você solta o pulo. Aqui nessa terra é proibido soltar o pulo, miglis. Você pegou o inocente. É, é sério? Você pegou o inocente. Você nem percebeu, continuou. Você continuou perseguindo ele. Oh, meu Deus. Viu como a tia é noob? E aqui com a gente agora está, além de todas as amigas que a gente já falou, tá a Nicole. Um super beijo, linda. E o GHDFFB. FB. Um super beijo. Olha a fila. Tá dominado. Tá tudo dominado. Tá dominado. Tá tudo dominado. E agora, gente, é hora da partida. Eu vou ser prisoner, 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 prisoner. Purno, 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 purno. Luluc, é sua copy. Copy? Você vai ser copy todas as vezes. Eu sou prisoner e tente me pegar, mãe. E hoje sou eu que sou Olha eu em terceiro lugar Olha a Luluca fugindo Vamos ver a barra de fora Olha a Luluca Vai fugir a Luluca Fujou, fugou, fugou Deixa eu ver quem vou virar Vou virar essa menininha Aqui Quem será essa menininha Não posso falar Estraga a brincadeira Eu não vou olhar Quantas Lulucas tem pelo mapa Quem soltar a punta preso Quem soltar a punta preso Um, dois, três Soltou a punta preso de uma vez Um, dois, três Soltou a punta Eu vou prender uma só vez Cadê vocês, miglis? Uma dica, tá? Eu tô no andar de cima Tô no andar de cima Andar de cima, tô indo Aí vou eu andar de cima Opa, tem uma criança pulando Tem uma criança pulando Deixa eu ver, miglis Ah, miglis no andar de cima Todos devem ser Já saí do andar de cima Já saí do andar de cima Uhul, achei o miglis Coitadinho, eliminado Eliminado Tá tudo ele Ah, não tá ainda tudo não Quem vai se mostrar Prisoner para a tia Sally? Eu não Cadê vocês, miglis? Tá todo mundo quietinho, né? Todo mundo parado Todo mundo com medo Não, a menininha me deu um hit Foge, Luluca Eu vou pegar você Não Eliminado Tá tudo eliminado Beleza, galera Então agora vamos esperar Vamos esperar 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 Vamos ver quanto tempo eu duro aqui, galera Ó, gente Ó, ó Eu tô durando Eu tô durando Eu tô durando Eu tô durando Não Vai, Luluca Confira em você Vai que eu vou durar Vai que eu vou durar Uhul, durei, gente Eu quero ver você durar até o final dessa partida como Prisoner Prisoner, Prisoner 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 Até o final, hein, Luluca? Vou até o final, eu vou ganhar como Prisoner Vamos ficar eu contra você, porque eu sou copy De novo De novo Hoje é minha mãe que só tá sendo copy Só copy Tia Sally, copy Ó, 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 eu fugi Eu virei a tia copy Fugi, gente Olha aí a mandane Bonitinha ali, gente Ó Tia copy Contra Luluca Pum E vamos lá Olá, Luluca Pum Só o topo que eu vi Não pode olhar na minha telinha Combinado Senão eu fico triste Tá bom, Luluca Tô indo pra briga Essa menininha aqui, ó Essa menininha aqui, ó Tô indo pra briga Bom, gente Vamos lá, gente Gente, eu vou durar até ouvir nada Da parte de nós De minha meta Encontrei uma Luluca aqui Você é Luluca ou você é uma cidadã? Eu sou uma cidadã comum Como não Luluca Não sou Luluca, tá? Dica, tá, mãe? Tia Sally Você é Tia Sally ou é... Tia Sally? Tia Sally Tia Sally Ninguém solta pão? Alguém solta pão? Gente, tem muita pessoa aqui Luluca Tem muita pessoa aqui comigo Luluca Vou virar essa garota Luluca Oi Tô sentindo um fedozinho por aqui Sabe o que significa? O quê? Que alguém aqui é prisioneiro Peguei a moeda E a menina viu E a menina E a menina E a menina viu Nossa, mas quanto a Luluca tem na tela? Não, a menina A menina Ei, ei Ei, ei Foge, Luluca Não, não consegui usar Como que eu uso esse poder? Ih, Luluca não sabe usar o poder Uhul Morreu Luluca Não durei, mami Sabe o que eu acho? Que você é muito zenube Então você é muito melhor como cop Do que como prisioneira soltando pum Ah, eu prefiro ser prisioneira Eu não gosto muito de ser cop, gente Eu vi Eu vi uma amigna E soltou pum Soltou pum Soltou pum Soltou pum Essa é É, é ela Ela é Ela é Porque ela soltando pum Soltou Soltou Pum Soltou Essa Tia Célia também é, tá? Essa? Uhum Ai, desculpa, Manu Dedura Tia Célia Você também era Desculpa, gente Uma prisioneira Essa aqui não é porque nasceu agora do nada Quem nasce Copio E a lei sempre vence Os punzeiros sempre são presos Bom, Mami Sim, Lulu Então aqui, 27 Para O intermission de 27 23 Segundo 21 Luluca Última partida de hoje Vai ser copy Ou vai ser prisoner Prisoner Vamos ver Free for all Uhul É legal free for all? Não é legal? Por quê? Todo mundo é Agente Então eu pego você E você me pega Sou agente Bora, Luluca Bom, gente Eu não vou ser Luluca, tá? Porque senão vai estar meio na cara Então eu vou ser essa menininha Todo mundo tem a mesma coisa na cabeça Como que a gente sabe? Opa Essa aqui soltou pum Ela virou tia série E ela soltou pum Soltou pum Nossa, gente Tia série, Migris Tia série Eu tô vendo essa briga Eu tô vendo essa briga Imagina, você foi nessa Ah, Migris Tô te vendo também Não, me deram uma facada Já foi nessa, Luluca? Não Não ainda Uhul Eu fui nessa, Luluca Foi nessa Fui nessa Ainda estou vivinha da Silva E agora, Luluca? Vou te expectar Me expect, mami Eu não sei nada expectar Mas eu vou achar Virei o Migli Virei o Migli Virou, Luluca Cuidado, cuidado É que eu tenho medo, gente De virar Todo mundo é perigoso Ai, gente Eu tenho medo Luluca, youtuber Tá de amiga e vini É isso? Tô de vini Tô de vini Tá de vini Com um monte de pandinha É pandinha Ai, que fofo Deixa eu ver, Luluca Vou te ajudar Ih, Luluca virou uma menininha Luca Oi Que menina bonita Obrigada Ih, essa aí é Miglis Ai, ai, ai Pegou a Miglis Não, não, não Me deu, me deu facada Me deu facada Luluca Tá tudo bem, Luluca? Tá tudo ótimo Luluca Sobrevivente E aí, Luluca Corre-te Ai, gente Acho que eu Deixa eu ver Ih, foi mais uma Miglis, Lu Ué Tem a Beatriz E você A Beatriz é quem? Beatriz É aquela que tem um vaso assim na cabeça É essa que tá aqui comigo? Ela tá com a faquinha armada, Luluca Ela tá com A faca na mão Passando manteiga no pão Passando manteiga no pão Passando manteiga no pão Ela tá do outro lado Eu tô de Luluca, gente Luluca, ela tá do outro lado, Amiglis, viu? Ai, que bom, né? Tá bem longe de ti, viu, Luluca? Jura? Juro Tá bom, então Vem aqui Vem aqui, menina Que eu te vi Eu te vi Você viu? Deixa eu ver Hit É Hitmaker Hit? Tem mais um hit? Ah, outra virou outra ali Victory Parabéns, Lúcia Hey Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve aqui no nosso canal Se você ainda não for inscrito Ative as notificações clicando no sininho Super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Fui